O trabalho da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus segue firme em Cuiabá. Além dos novos leitos de UTI e enfermaria, a vacinação avança com a descentralização no Centro de Eventos do Pantanal, na Assembleia Legislativa, na UFMT, no SESI-PAPA e no SESC-Balneário na região sul. E em breve, novos polos serão abertos na cidade. A esperança está chegando para os idosos em situação de vulnerabilidade com a ação Consultório na Rua e também nas comunidades rurais por meio do programa Amor. Mas ainda temos um grande desafio pela frente e a gente sabe o que fazer para vencer. Respeite as regras de prevenção. Se precisar sair de casa, use a máscara. E quando chegar a sua vez, vacine-se. Eu já me vacinei, mas continuo usando a máscara. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao RDTV. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado, Beto 2 a 1. Beto, bem-vindo. Você esteve aqui em março, um intervalo de tempo aí curto, mas o dever chamou e você prontamente aceitou o nosso convite para retornar ao RDTV. Seja muito bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Me chamem sempre. Me sinto em casa aqui, esse grande veículo de comunicação, um grande canal de comunicação do nosso estado e eu fico feliz em poder estar aqui, tirando as dúvidas, esclarecendo, falando tudo o que está acontecendo da cultura do esporte no estado. Beto, primeira semana da Copa América. Não tem como a gente se furtar desse assunto, né? Como você avalia o andamento do campeonato aqui em Cuiabá? Eu acho que as coisas estão funcionando muito bem. Eu acho que vale a pena eu te contar o episódio como isso aconteceu. Num domingo a Copa América foi cancelada na Argentina e na segunda-feira amanheceu a Copa no Brasil. E vários veículos de comunicação falando sobre a possibilidade da Arena Pantanal. Assim que nós soubemos, o governador Mauro Mendes ligou para o Feldman, da CBF, para entender o que era verdade, o que era, como era. Ele falou, não, realmente teve o jogo do Cuiabá e Juventude aí da Série A, o estádio foi muito elogiado, nós estamos considerando a hipótese. O primeiro questionamento do governador era como seria esse formato, com o público, com delegações testadas, vacinadas, quais os custos, se teriam custos ou não. E ele foi muito claro, não teria público, não teria custo algum para a Arena. Nossa Arena já estava em condições de receber esses jogos. E partindo desse princípio, avaliando a execução de campeonatos brasileiros da Série A, da Série B, da Série C, da Série D, Copa do Brasil, Libertadores, Eliminatórias, todos esses jogos ocorrendo. Não teria muita diferença. Desses jogos ocorrer a Copa América, seriam 10 delegações ao todo, dessas 10, somente 6 viriam ao Moto Grosso. A gente poderia potencializar a nossa Arena, mostrar a Arena não só para o Brasil, mas para a América do Sul inteira. Ela volta a ser uma protagonista entre os aparelhos esportivos do Brasil. reaquecer o segmento de eventos, de hotéis, de bares, de restaurantes, com as delegações, com a estrutura da Comebol que vem de fora, fazendo o que é a prioridade, que é cuidando da vida das pessoas, mantendo o distanciamento, mantendo o regramento, com as rígidas regras de biossegurança vigentes sendo respeitadas. Então, nesse formato, sem custo para o Estado, sem público, respeitando as limitações sanitárias, o governador entendeu que não teria diferença do que já ocorre hoje e seria uma oportunidade de a gente reacender a chama da economia e também valorizar o nosso estádio. Então, dentro desta primeira semana, tudo seguindo nos conformes. A gente está muito feliz com os resultados. O primeiro jogo foi muito bom. Fomos muito elogiados. Recebemos, com uma grata surpresa, um vídeo do presidente da Federação Colombiana de Futebol elogiando ele, o número 2, é o vice-presidente da Comebol, presidente da Federação Colombiana, elogiando o estádio, parabenizando a Arena, colocando entre os grandes aparelhos esportivos do Brasil, do mundo. A gente fica muito feliz. A Arena ainda tem muita coisa para ser feita, mas a gente já está no rumo certo. Em 10 dias, a Arena já estava apta a receber uma Copa América, um evento que tem um protocolo gigantesco, uma organização muito grande. Os jogos funcionaram muito bem. A testagem funcionou muito bem. As regras para você entrar lá dentro, com os credenciamentos feitos pela Comebol e os processos sanitários vigentes sendo respeitados de uma forma absurda. Hoje, eu até postei nas minhas mídias sociais, eu fazendo o teste matinal que tem que fazer para você entrar na Arena. Então, a gente se sente seguro, fica mais confortável para que a gente continue trabalhando. Beto, dois membros da Comissão Técnica da Colômbia, o primeiro time que fez a abertura da Copa aqui em Cuiabá, testaram positivo para a Covid e três jogadores da Bolívia e um membro da Comissão também da Bolívia. Não era um momento muito arriscado para realizar um evento desta magnitude durante a pandemia aqui em Cuiabá? Eu acho que só desses integrantes da Comissão terem descoberto a Covid mostra que a testagem é muito rápida. Nós temos casos acontecendo em todo o Brasil. Tem um amigo meu que estava em um evento em uma cidade do interior, tinha 60 pessoas e 10 pessoas. Eles foram para um evento que nem deveria estar se reunindo e ocorreu um evento e 10 pessoas foram testadas e tiveram que sair do evento. Então, isso acontece o tempo todo. Eu acho que a prioridade é o que está sendo feito. A pessoa é testada diariamente, testada com frequência, testou a delegação, você afasta eles e segue o protocolo de segurança que é assim que nós estamos vivendo hoje em dia. Volto a dizer, a prioridade é o que o governo tem feito, ampliar a rede pública de saúde, a busca de vacinas, conseguiu uma liberação da Sputnik agora para comprar mais algumas vacinas. O centro de triagem, que muita gente se perguntava como ele ia funcionar, está lá hoje, dia de Copa América, funcionando o centro de triagem normalmente. A nossa prioridade é a saúde. Em paralelo a isso, a execução dos jogos tem que acontecer. Vocês têm recebido muitas críticas da população pela realização da Copa América? Como vocês sentem esse parâmetro diante da população? Eu vejo os dois lados. Esse é um assunto muito polarizado, muito politizado. Eu tento sair dessa questão política, eu não gosto desse radicalismo. Eu acho que o bom senso tem que imperar. A palavra de ordem nos dias de hoje é sensibilidade. Ninguém sabe a fórmula exata. Se falar que não vai ter é ruim para um segmento, se falar que vai ter é ruim para outro. Volto a dizer, priorizar a vida, priorizar a saúde, ter cuidado e tentar retomar a vida o mais rápido possível na normalidade. Nós só vamos ter vida normal com vacina no braço e para isso o governador vem trabalhando fortemente para conseguir. Então eu penso que a gente vai ter que coexistir nesse formato por muito tempo. Tu fala um pouco para a gente sobre a reforma da Arena. O que foi feito, o que falta fazer? Bom, a Arena nós pegamos por algumas etapas. Prioridade 0-1 é deixar a Arena em condições de receber os jogos da série. Nem sabíamos da possibilidade da Copa América. Foi um acaso. Mas a série A, a prioridade era deixar a área de jogo toda funcionando, o som funcionando, o telão, o vestiário, os túneis internos, o túnel de acesso, os banheiros todos funcionando, os elevadores todos funcionando, os espaços onde a imprensa ficaria funcionando, que é o espaço que vai ser utilizado. Priorizamos essas áreas. O DETRAN também ficava lá, já se desmobilizou, já saiu semana passada. Agora a gente começa uma última etapa, terminando os camarotes para quando tiver público do setor leste, do setor norte, deixando eles organizados, estamos trocando os pisos para fazer como está toda a Arena, tudo organizado, ajeitando algumas portas para deixar tudo padronizado. Eu acredito aí que quando a gente puder ter público, eu torço para que isso aconteça o mais rápido possível, a Arena vai estar 100% para receber a população, não só 100% como ela está hoje, para receber os jogos e a imprensa do Brasil e agora do mundo inteiro. Beto, apesar dos elogios, também houveram algumas críticas aí com relação ao gramado, né? Se você puder comentar o que acontece com o gramado e também gostaria de saber se você já está preparado para as críticas possíveis do Messi. Vamos lá, só digitar o Messi e discutir na Arena Pantanal, acho que já é uma vantagem grande, né? Nossa Arena ficou tanto tempo esquecida, era um patinho feio, ele era um elefante branco e hoje nós estamos aí na pauta do Messi. Eu fico feliz, acho que a gente está no caminho certo. E as críticas, se houverem, elas serão bem-vindas, a gente está trabalhando para que não. Todas as delegações que passaram por aqui, pessoas que jogam junto com o Messi elogiaram o campo. Então, eu acho que talvez a gente consiga ter um respaldo bacana. A gente está trabalhando para isso, é uma empresa séria que faz o cuidado do gramado. O gramado é uma coisa viva, gente. Em todos os gramados do Brasil, você vai estar sempre vivendo aquele momento do sol, da chuva, do tempo, do clima. O que existe é um foco, um cuidado absurdo da gente para que mantenha o gramado em melhores condições possíveis. Sempre tem um cuidado excessivo. Nós temos aqui um clima quente e a gente vai estar sempre adaptando. Cada local do mundo tem uma situação. Até agora, todos os clubes que passaram aqui, oficialmente, elogiaram muito. Mas agora, com a arena em destaque, a arena sendo utilizada, nós temos vários especialistas em gramado aparecendo, dando palpite. A gente vai estar sempre ouvindo, respeitando as opiniões, mas buscando fazer o melhor possível para que os jogos da Copa América aconteçam. Mas, prioritariamente, os nossos clubes aqui, o Dourado, o Misto, o Dom Bosco, o Operário, todos os nossos clubes possam ter a arena como uma estrutura bacana, importante e fonte de renda para eles, assim que tiver público. A arena Pantanal aí no cenário internacional, né? O que nos reserva ela no futuro, Beto? Será que uma potencial aí final das Libertadores? Pô, tu imagina que bacana. Eu acabei criando uma relação muito forte com o pessoal da CBF. A gente tem dialogado diariamente com o Feldman, com o Tiago, um pessoal que, quando a gente foi falar das chaves, né, quem viriam, vieram equipes importantes na Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia. Acho que só faltou o Brasil, os cinco maiores. Ainda fiz um pedido para eles, ó, está combinado, vem esses aí para cá, mas quando tiver público, vocês vão me dar um amistoso. Ele falou, vamos mexer o doce. Então, eu vou cobrar depois um amistoso do Brasil com o público para que a população possa curtir e a gente deixar a arena realmente batizada. Como que está o processo para a venda aí dos naming rights? Vamos lá, é bom que eu tenha essa oportunidade para falar para as pessoas poderem entender. O naming rights é um processo que acontece em grandes estádios do Brasil e do mundo. Eu tive a oportunidade, eu fui visitar o estádio do Corinthians, do Palmeiras, o Química Arena, o Allianz Parque, para entender como isso funciona. Eu acho que ele pode ser uma solução inteligente para a gente diminuir o custo do poder público com aquele aparelho, que pese hoje a arena é super bem utilizada. Hoje nós temos Copa América, Copa, Campeonato Brasileiro, nós temos centro de triagem, escola arena, até poucos dias detran. Então, a arena hoje já faz parte do dia a dia das pessoas, mas eu vejo uma grande oportunidade para a gente construir, buscar um naming rights para que a gente diminua os custos, como eu falei, do poder público com a arena. Mas para isso ser feito, precisa ser feito um chamamento público, a gente ainda está construindo, nós tratamos por etapas. Primeira etapa, ativar a arena, ativar a arena para os jogos, agora ativar a arena para os públicos, aí a gente avançar para construir uma entrega comercial, fazer um chamamento público, torcer para que interessados participem, porque eu acho que pode ser muito saudável, pode ser interessante, e mais para frente pensar em uma parceria para gestão para a arena. Mas são etapas, são passos. A arena, por muito tempo, ela ficou esquecida, não foi tratada da forma que deveria. Então, eu acho que os passos que estão sendo dados estão firmes, estão em direção ao crescimento. Então, essa venda deve ser efetivada só depois que a população estiver amplamente imunizada? Não, eu não vou te dar um parâmetro, e eu vejo a imprensa sempre muito sedenta por esse assunto, porque é um assunto novo e a pessoa tenta entender. isso não tem nada a ver com ter público ou não, eu acho que são etapas que vão construindo. A gente falou tanto de name rights nesses últimos dias, que várias pessoas me ligaram. Beto, como é que é isso? Como é que pode participar? Quanto que é? Como é que vai ser feito? Nós vamos construir uma entrega comercial. Você vai ter direito a isso, 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 isso e isso. Quem dá mais por ano para estar aqui? É uma licitação ao contrário, não é mais barata. Quem paga mais vai levar. Sei lá, RD News, Arena, Pantanal. Quem sabe? É num formato desse que a gente vai ter que construir um pensamento. Mas eu não tenho um prazo definido, nem tenho esse desespero. Acho melhor fazer bem feito do que fazer pelas metades. Então vamos fazer aos poucos, mas este é um planejamento que a gente tem. Eu ficaria muito feliz em conseguir implantar o name rights na arena, porque eu acho, eu acredito, eu penso que é um formato muito inteligente de coexistir com o poder público e iniciativa privada, sem tirar a gestão do estádio do poder público. Outro assunto que você esteve aí ocupando a posição central foi com relação ao edital movimentar. 3 milhões para auxiliar os profissionais da cultura e do esporte pela pandemia que a gente está passando. Qual é a importância deste investimento para os setores? Esse é um edital emergencial, ele não estava nem previsto na nossa LOA. O governador Mauro Mendes foi muito sensível em entender a dificuldade que esses profissionais da cultura e do esporte estão passando. Ele é um edital, basicamente, vou resumir, mas é um edital de lives. Nós teremos, se não me engano, de cabeça, 375 projetos de 4 mil reais na cultura e no esporte serão 600 de 2 mil e 500 reais, tanto para artistas, quanto para professores, educadores físicos, que às vezes estão impossibilitados de poder fazer seu trabalho. Ele pode fazer seu trabalho de uma forma segura, através de lives dentro da sua casa, apresentar isso, divulgar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro e a gente vai entrar com uma compensação financeira por isso. Depois ele tem que prestar conta, como todo o dinheiro do poder público. Mas eu agradeço aqui ao governador, eu agradeço ao deputado Max Russo, em nome dele, Assembleia Legislativa, que foram nossos parceiros na busca desse recurso. Eram, inicialmente, 2 milhões de reais e ontem, depois de eu dar uma chorada lá com o governador, resolveu ampliar para 3 milhões, então 1 milhão e meio para a cultura, 1 milhão e meio para o esporte. Vale dizer que proponentes da Leodir Blanc que não podem participar, bolsistas do Projeto Olimpos, do Bolsa Atleta, também não podem participar. A nossa intenção é que esse recurso chegue a pessoas que não tiveram acesso ainda a qualquer tipo de auxílio nesse período de pandemia. É para aquele músico do Barzinho que até hoje não conseguiu se restabelecer, que muito tempo ficou parado, é para artista de circo, é para um professor de terceira idade, de educação física, que está sem o seu cliente ali para poder fazer o atendimento. Então é para buscar uma solução para amparar o segmento da cultura e do esporte àqueles que não tiveram auxílio nesse momento. Como que essas pessoas vão fazer para ter acesso a esse serviço? Cadastro da secretaria, você vai entrar lá, lá você vai ter o edital, você tem até o dia 9 para se inscrever, apresentar seu projeto, tem uma regra, tem várias regras, vários formatos, existe uma nota social, é importante dizer isso, a gente gosta muito desse formato. 60% desse recurso vai para o interior do estado, 40% para os municípios do Vale do Rio Cuiabá. Isso é uma... na Lei Aldir Blanc nós tivemos um avanço muito grande. Nós aumentamos em 55% a área de ampliação no interior do estado com a Lei Aldir Blanc. Nós tentamos buscar os invisibilizados, as pessoas que não tinham acesso. Eu vou dar um exemplo. Anteriormente, nos editais da CECEL, 70% eram homens, 30% eram mulheres. No edital da Aldir Blanc, 52%, 53% eram mulheres. Então a gente ampliou um leque. 62% dos proponentes que foram contemplados pela Lei Aldir Blanc nunca tinham tido acesso a nenhum tipo de recurso. Então a gente fica feliz em saber que a gente está mudando essa realidade. Não é mais uma Secretaria de Cultura do estado de Cuiabá. É uma Secretaria de Cultura e Esporte do estado. Então a gente criou algum formato para que o interior inteiro seja contemplado. Eu fico muito feliz quando vejo uma notícia da Aldir Blanc e Pochorel com 10 projetos aprovados. Isso é fantástico. Cidades que por muito tempo ficaram fora, importantes culturalmente, sendo prestigiadas. E o edital movimentar vem nesse formato, vem nesse caráter para que a gente faça esse reparo histórico em relação aos segmentos, às pessoas que ficaram historicamente de fora disso. Beto, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Tem algo que eu não tenha te perguntado que você queria falar? Não, quero agradecer muito o espaço. Eu sempre sou muito bem recebido aqui. Obrigado mesmo a Romilson, a toda a equipe. Em nome dele, agradeço a vocês. Coloco a CCL à disposição sempre. Convido a todos que participem do edital movimentar para a cultura e para o esporte para que a gente continue esse crescimento que a Secretaria vem desenvolvendo, seja com o Projeto Olimpos, seja com o Aldir Blanc. E nós teremos muitos mais editais. Lançaremos aqui nos próximos dias. Depois vou pedir para voltar aqui para falar da segunda fase do Projeto Olimpos, que é onde nós teremos o Bolsa Técnico Nacional, o Técnico Internacional, o Prêmio Medalha Olímpica, o Prêmio Participação Olímpica. E o Projeto Olimpos vem funcionando muito bem. Vou dar um exemplo rápido aqui. Na nossa seleção de atletismo, que foi disputada no final de semana, que passou o troféu Brasil, de 24 convocados e 16 eram bolsistas do Projeto Olimpos. Na nossa seleção sub-20, que foi disputar o sul-americano, 5 foram do Mato Grosso, 5 eram bolsistas. E tem medalha vindo de lá. Então a gente fica feliz, vê os resultados acontecendo, nos enche de orgulho, nos faz pensar que estamos na direção certa e vamos continuar investindo com políticas públicas firmes para a cultura, para o esporte, para transformar a vida das pessoas. Tá certo, Beto. Muito obrigado mais uma vez. Eu aproveito e também agradeço ao jornalista Douglas Santos, que me preparou aí da nossa editoria de esportes, que me preparou bem aí para esse bate-papo. E agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. Siga-nos nas redes sociais. Até mais.